Muito bem, pessoal. A partir deste vídeo, vamos estudar a lei orgânica do município de Horizontina, conteúdo previsto para todos os cargos no concurso do município. Pessoal, lei orgânica é a lei que organiza a administração municipal. É a lei que traz as principais regras de funcionamento da Prefeitura, da Câmara Municipal e tudo isso a gente vai estudar e aprender aqui nesta aula. Claro, sempre focado na prova do concurso público. E eu vou trazendo para vocês, então, ao longo da nossa aula, várias dicas de como que a banca que vai aplicar o nosso concurso agora em Horizontina costuma cobrar isso, já que a gente já trabalhou em outros concursos que essa mesma banca aplicou em outros municípios. No final, pessoal, eu vou trazer também um simulado para vocês, questões que eu mesmo vou elaborar no estilo da banca, tentando adivinhar como que esse conteúdo vai estar na nossa prova. Bom, chega de conversa, vamos ao que interessa, vamos ao trabalho, vamos começar a conhecer aqui a lei orgânica do município de Horizontina. Primeiro, vai dizer que o município de Horizontina, como a gente sabe, faz parte do Brasil e do Rio Grande do Sul. É autônomo, possui autonomia em tudo que respeita o interesse local e rege-se por esta lei orgânica e demais leis que adotá-la. Até aqui tudo tranquilo, seguindo princípios das constituições federal e estadual. Pessoal, essa informação inicial não é cobrada em provas de concurso. Isso aqui é muito introdutório, não tem muito o que ser cobrado aqui. O artigo 2º já é algo bastante explorado em prova. Porque nós temos aqui no artigo 2º os dois poderes do município, independentes e harmoniosos entre si. Quais são os dois poderes do município? O legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o executivo, que é a Prefeitura. O município de Horizontina, assim como qualquer município do Brasil, só tem dois poderes, executivo e legislativo. Cuidado, não existe poder judiciário nos municípios. E isso é uma pegadinha que a banca faz. E por que a banca faz essa pegadinha? Porque quando você pega a Constituição Federal para estudar, você vai encontrar lá que são poderes da União, o legislativo, executivo e judiciário. Sim, em âmbito federal e em âmbito estadual, nós temos três poderes, legislativo, executivo e judiciário. No âmbito municipal, são apenas dois poderes. E se a banca afirmar na tua prova que são poderes do município, o legislativo, executivo e judiciário, está errado, é pegadinha da banca. Claro que tu não vai cair nessa, porque tu já conhece essa pegadinha. E a banca já fez isso em outros municípios. Bom, é vedada a delegação de atribuições entre os poderes. O executivo tem a função de administrar o município, os serviços públicos e o legislativo aprova as leis e fiscaliza o executivo. Um não pode passar a sua função para o outro. E o cidadão que está na função de um deles não pode exercer do outro. Não é possível estar atuando nos dois poderes ao mesmo tempo nos cargos políticos. Ou está no executivo ou está no legislativo. Mas, professor, é muito comum que um vereador do município seja secretário municipal. Como é que isso pode, se aqui está dizendo que não pode estar nos dois poderes? Quando um vereador assume como secretário municipal, ele se licencia da Câmara e vai ficar atuando somente como secretário. E aí, quando ele não quiser mais ser secretário, ele pode voltar para a Câmara. Mas ele não pode atuar ao mesmo tempo como secretário municipal e vereador. Ou um ou outro. É isso que diz o parágrafo segundo do artigo segundo. Pessoal, quando essa lei orgânica foi feita, foi mantido o território do município. Isso aqui é muito raro que venha a ser cobrado. Mas, se perguntarem, para alterar os limites do território do município, o que eu preciso de legislação estadual? Sabe por quê? Porque quando altera o limite do município, vai estar influenciando no município vizinho. Então, não pode uma lei municipal tratar disso. Por isso, eu preciso de uma lei estadual nesse caso. Bom, símbolos do município. A bandeira, brasão, hino e outros que possam ser estabelecidos em lei. E o mais importante para a prova, o dia 28 de fevereiro, que é o dia da emancipação político-administrativa de Horizontina. E é um feriado municipal. Quando tem esse tipo de data na lei orgânica, a banca gosta de cobrar em prova. Então, não esquece que é o dia 28 de fevereiro. A gente viu no primeiro artigo que o município faz parte do Brasil, do Rio Grande do Sul e é autônomo. Como é que se expressa essa autonomia? Por que eu posso dizer que o município de Horizontina tem autonomia? Porque o povo de Horizontina elege diretamente vereadores, prefeito e vice-prefeito. Também existe uma administração própria que cuida do interesse local. Quem é essa administração própria? É a prefeitura. E a adoção de legislação própria. O município de Horizontina tem as suas próprias leis, como esta lei que a gente está estudando, como o regime jurídico dos servidores, dentre outras normas. Então, o município tem as suas próprias leis. Por esses motivos, eu posso dizer que o município é autônomo. O município de Horizontina, assim como qualquer município, não está subordinado ao governo federal ou ao governo estadual. Ele tem essa autonomia para tratar do seu próprio interesse. Competência do município. Bom, sobre a competência do município, nós temos competência legislativa, que é a competência de fazer leis, e administrativa, que é a atuação da prefeitura do executivo. E ela vai ser exercida na forma das leis, cabendo ao município promover programas de construção de moradias e melhoria da habitação, saneamento básico e iluminação pública. Também, fazer cessar no poder de política administrativa, na verdade, é poder de polícia. Isso aqui é um erro que está no site oficial, onde está a lei do município. Por isso, eu deixei assim. Mas não é poder de política administrativa, isso aqui é o poder de polícia administrativa, que é cessar atividades que violem saúde, sossego, higiene, segurança e tudo mais. Pessoal, a prefeitura tem fiscais. Os fiscais da prefeitura vão fiscalizar as atividades. E se alguma atividade no município estiver violando saúde, sossego, higiene, segurança, funcionalidade, moralidade ou outro interesse da coletividade, ele vai fazer um alto de infração e, dependendo da gravidade, vão caçar o alvará, vai cessar o funcionamento dessa atividade no município. Cabe ao município instituir a sua guarda municipal para a proteção dos seus bens e serviços e os serviços públicos são prestados pela administração direta e indireta e também por delegações, convênios e consórcios. Tributos municipais, que é de onde sai o dinheiro do município, são instituídos por lei municipal. O município vai ter a sua própria lei tributária. Então é isso, pessoal. Essa parte de competência do município eu acho menos provável em prova, mas até pode aparecer. E agora nós vamos começar a conhecer os poderes do município, que nós já sabemos que são dois, lembram? O executivo e o legislativo. Vamos começar falando sobre o poder legislativo. E é um assunto em lei orgânica que é muito cobrado em prova. Mesmo quando a prova é para a prefeitura, eles gostam de cobrar as regras do poder legislativo. Então a gente tem que saber as principais regras sobre o poder legislativo. Bom, como a gente sabe, quem exerce o poder é a Câmara de Vereadores, tranquilo, e ela vai se reunir de 1º de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 31 de dezembro. Esse é o período normal de funcionamento da Câmara. Fora desses períodos, está em recesso. Quer dizer, no mês de janeiro e no mês de julho, eles estão de recesso, vão lá curtir umas férias. As sessões da Câmara são públicas, salvo a resolução em contrário, em regras são públicas. E durante o período normal, a Câmara deve realizar duas sessões por mês. Todos os meses, exceto janeiro e julho, porque janeiro e julho a gente acabou de ver que ela está de recesso. As sessões ordinárias e solenes podem ser na própria sede da Câmara, ou eles podem fazer sessões descentralizadas em bairros, distritos e comunidades do interior. E para a realização das sessões ordinárias fora da sede, podem as partes interessadas encaminhar requerimento à presidência, cabendo ao plenário a decisão. Plenário, que é a reunião de todos os vereadores. Bom, no primeiro ano de cada legislatura, o que é uma legislatura? É o mandato de quatro anos. A gente sabe, a gente elege prefeito, vice e vereadores para o mandato de quatro anos. Então, a Câmara tem uma legislatura de quatro anos. No primeiro ano, tem a posse dos eleitos. Essa posse é realizada no dia 1º de janeiro do primeiro ano do mandato, numa sessão solene. Nessa sessão, além de dar posse para os que foram eleitos pelo povo, a Câmara vai eleger a sua mesa diretora e a comissão permanente. A mesa da Câmara são os vereadores que vão comandar a Casa. Então, os vereadores, entre si, vão fazer uma eleição lá no dia 1º de janeiro e eleger uma mesa. A mesa que vai ter lá o presidente da Câmara, o vice-presidente, o secretário. Esses membros da mesa são eleitos para o mandato de um ano e é permitida a reeleição por mais um ano. Então, são quatro anos de mandato e todo ano tem eleição. Por quê? Vai ter uma mesa para cada ano. Então, todo ano eles fazem eleição para escolher o presidente, vice-secretário. Pode ser reeleito por mais um ano. É permitida a reeleição por mais um ano. Então, quem foi presidente no primeiro ano do mandato pode ser de novo presidente no segundo ano, porque é permitida a reeleição por mais um ano. Maravilha. Então, memoriza o mandato da mesa, porque a banca pode, na prova, trocar um ano por dois anos. Ela gosta de fazer isso. E também, a banca, às vezes, coloca na prova que é vedada, que é proibida a reeleição. E aí você sabe que está errado, porque você sabe que o mandato é de um ano e é permitida a reeleição. Maravilha. No primeiro ano, a eleição e posse da mesa é feita no próprio ato de instalação e na composição de comissões permanentes ou temporárias é assegurada a representação proporcional dos partidos que têm vereadores, que têm assento no legislativo. Quando se monta uma comissão da Câmara, a comissão vai estudar um assunto específico. Ela não é formada por todos os vereadores, é formada por alguns deles. E é interessante que, nessa comissão, os vereadores sejam de diferentes partidos, repetindo os partidos que existem na Câmara. Essa que é a ideia dessa distribuição proporcional. Muito bem. Vamos adiante. Artigo 12. Convocação da Câmara para a sessão extraordinária. O que é isso? A gente viu que a Câmara vai ter duas reuniões por mês para tratar dos assuntos que deve tratar. Só que, às vezes, nessas duas reuniões mensais, não dá tempo de falar sobre tudo. E aí tem que convocar uma sessão adicional, uma sessão extra. A convocação extraordinária é convocar a Câmara para uma sessão extra. E o que eles perguntam na prova? Quem é que pode fazer a convocação da Câmara para uma sessão extraordinária? Essa convocação extra pode ser feita pelo prefeito, ou pelo presidente da Câmara, ou por requerimento da maioria dos seus membros, que a gente chama de maioria absoluta, mais da metade do total de vereadores, em casos de urgência ou interesse público relevante. Então, essa é a regra da convocação extraordinária. E o prefeito municipal apenas poderá convocar a Câmara de Vereadores para reuniões extraordinárias durante o período de recesso. Então, no período normal de funcionamento, o prefeito não pode convocar a Câmara extraordinariamente. Agora, nos meses de janeiro e julho, que a Câmara está de recesso, se o prefeito precisar de alguma coisa da Câmara, ele pode fazer a convocação extraordinária. No período de funcionamento normal da Câmara, é facultado ao prefeito solicitar ao presidente a convocação, mas aí quem faz, nesse caso, é o presidente. Considera-se relevante interesse público uma matéria que não deliberar importa grave prejuízo à coletividade. Porque se eu estou convocando uma sessão extra, é que eu não posso esperar até a próxima sessão. Eu preciso agora tratar desse assunto. E é isso que é considerado relevante interesse público para convocar uma sessão extraordinária. Não vão convocar desnecessariamente. Só vai ter sessão extraordinária quando tiver uma matéria de relevante interesse público. E nas sessões extraordinárias, nessas sessões extras da Câmara, somente podem ser deliberadas matéria ou objeto da convocação. E atenção, é vedado, é proibido o pagamento de parcela indenizatória em razão dessa convocação. Os membros da Câmara não vão ganhar nenhum centavo por ter uma reunião a mais. Não é paga nenhuma indenização para os políticos em razão de sessão extraordinária. Para as sessões extraordinárias, a convocação de cada vereador deve ser pessoal e expressa se estiver no município. E se ausente, tendo comunicado seu endereço provisório, a convocação vai pela mensagem eletrônica ou equivalente. Muito bem, e como é que são as decisões na Câmara? Os vereadores vão se reunir, vão debater as matérias e vão fazer uma votação. A votação pode ser, por maioria simples, por maioria absoluta ou por maioria de dois terços. Para a gente entender aqui essa questão das maiorias, eu vou usar um número hipotético de nove vereadores. E por que eu vou usar esse número hipotético? Porque ele nos ajuda a entender os dois terços, o simples e o absoluta. Pensando que seriam nove vereadores, se eu tenho uma votação hoje, e ela é, por maioria, simples, quantos votos eu preciso para aprovar? Bom, eu preciso saber quantos estão presentes na sessão. Se estiverem presentes nove vereadores, eu vou precisar de cinco votos para aprovar. Se estiverem presentes sete vereadores, com quatro votos eu já tenho mais da metade. Então, a maioria simples é mais da metade, não do total de vereadores, e sim dos que estiverem presentes lá na sessão. Já a maioria absoluta é mais da metade do total de vereadores. E, nesse exemplo, sendo nove vereadores no total, quantos seriam? Seriam cinco. E, aqui, não importa se uma matéria vai ser votada por maioria absoluta, não importa se estão presentes cinco, seis, sete, oito ou nove vereadores. Eu preciso de cinco votos em qualquer hipótese. Então, percebam que a maioria simples pode ser mais fácil de alcançar do que a absoluta. Porque, quanto menos vereadores estiverem presentes, menos votos eu preciso para aprovar, quando a matéria é por maioria simples. Quando é por maioria absoluta, é um pouquinho mais difícil, porque eu sempre vou precisar de mais da metade do total de vereadores presentes ou não. E, quando é dois terços, é ainda mais difícil. Porque, nesse exemplo, e é por isso que eu usei o número nove, dois terços de nove daria seis votos. Então, seria ainda mais difícil aprovar por dois terços. Essas são as maiorias. Muito bem. Agora que a gente já conhece as maiorias, como é que são as votações aqui na Câmara? Em regra, se a lei orgânica e o regimento interno não disserem que é de outra forma, em regra, a votação é por maioria simples, ou seja, mais da metade do voto dos presentes. Desde que estejam presentes, no mínimo, a maioria absoluta. Maioria absoluta, nesse exemplo, se fossem nove vereadores, seriam cinco. Seriam cinco. Então, hipoteticamente, aqui pegando nove vereadores como referência, eu só posso ter uma votação se cinco vereadores estiverem presentes. E aí, se forem só cinco presentes, se quatro faltaram, desses cinco eu vou precisar de três votos para ter a maioria. Três é a maioria de cinco. É isso. Bom, aí tem outros casos que a lei orgânica vai dizer que exige maioria absoluta. Aí não importa quantos estão presentes, eu vou precisar de cinco votos. E outros casos vai dizer que são dois terços, aí eu vou precisar de seis votos se forem nove vereadores. Então, é isso. Essas são as maiorias e você tem que saber para a prova que, em regra, é aprovado por maioria simples com a presença da maioria absoluta dos vereadores. Maravilha. O artigo 15 foi declarado inconstitucional, então não nos interessa. E chegamos no artigo 16, que tem uma boa chance de ser cobrado em prova. Pessoal, esse artigo 16, ele tinha mais incisos, mas alguns deles foram declarados inconstitucionais ou revogados. E hoje, na prática, só estão valendo essas quatro situações. E tem muita chance disso ser perguntado na tua prova. Pessoal, as matérias que exigem o voto favorável de dois terços são as matérias mais difíceis de aprovar. Então, são aquelas matérias que o legislador pensou. Aqui eu quero que os vereadores tenham mais atenção, que seja mais difícil aprovar. Quais são elas? Primeiro, aprovação de emenda à lei orgânica. A gente vai ver na sequência como funciona o processo de aprovação de emenda à lei orgânica. E para aprovar a emenda à lei orgânica, eu vou precisar de dois terços. Para propor, pode ser até menos, mas para aprovar ela, é necessário o voto de dois terços dos vereadores. Também para a rejeição do parecer prévio do Tribunal de Contas sobre as contas do prefeito. Todos os anos, o prefeito presta contas para a Câmara. Antes da Câmara julgar as contas, o Tribunal de Contas faz um parecer prévio. E aí o TCE pode recomendar a aprovação ou a rejeição das contas. A Câmara de Vereadores, que é quem vai julgar as contas, não é obrigada a seguir a opinião do TCE. Mas, para ela não seguir a opinião do TCE, para ela contrariar o Tribunal de Contas, para rejeitar esse parecer prévio, vai ser necessário o voto de dois terços dos vereadores. O julgamento do prefeito, vice-prefeito e vereadores para a cassação de mandato também. Impeachment, né? Caçar o mandato dos políticos também precisa de dois terços. E ainda o pedido de intervenção do município. Quando pede que o Estado venha a intervir no município também. Tem que ser aprovado por dois terços. Pessoal, memorizem essas situações. Tem muita chance disso ser perguntado na nossa prova. Bom, para exoneração e admissão de funcionários sem concurso público, também deve ser observada, então, essa situação. Bom, o artigo 17 nos traz que o presidente da Câmara de Vereadores vai votar unicamente, somente quando tiver empate ou quando a matéria exige o quórum qualificado de dois terços. Então, o presidente da Câmara, em regra, não vai votar, porque ele está coordenando as sessões. Ele dá a palavra para um vereador, dá a palavra para o outro, e ele não vota. Ele só vai votar nessas matérias que exigem quórum de dois terços ou ainda quando a matéria está empatada, que aí o presidente vota e desempata. As sessões da Câmara são públicas e o voto é aberto, exceto em caso que venha a ser declarado secreto. E as contas do município, pessoal, as contas do município, que são prestadas todo ano pelo prefeito, sempre devem ser encaminhadas pelo prefeito para a Câmara de Vereadores e Tribunal de Contas até o dia 31 de março do ano seguinte. Então, todo ano, até o dia 31 de março, são encaminhadas essas contas. E, como a gente falou, somente com o voto de dois terços vai deixar de prevalecer o parecer do TCE. Então, todo ano, dia 31 de março, o prefeito presta as contas do ano anterior. O Tribunal de Contas vai fazer um parecer prévio, recomendando a aprovação ou a rejeição. A Câmara não é obrigada a seguir o TCE. E se ela quiser rejeitar quando o TCE recomendou a aprovação ou aprovar, quando o TCE recomendou a rejeição, a Câmara pode. Mas, para isso, para contrariar o TCE, é necessário o voto de dois terços dos vereadores. As contas que vão ficar à disposição de qualquer contribuinte por 60 dias. Qualquer um pode ir lá e olhar as contas da Prefeitura. E, todo ano, dentro de 60 dias, a contar do início do ano legislativo, que começa ali em fevereiro, porque janeiro está de recesso, dentro de 60 dias, a Câmara recebe, numa sessão especial, numa sessão extraordinária, o prefeito. Então, eles marcam uma reunião com o prefeito e o prefeito comparece à Câmara para informar como que estão os assuntos municipais. A Câmara de Vereadores ou suas comissões, a requerimento da maioria dos seus membros, pode convocar secretários e funcionários, titulares de autarquias ou instituições autônomas, para comparecerem perante elas, a fim de prestar informações sobre o assunto previamente designado e que conste nessa convocação. Como a Câmara fiscaliza a Prefeitura, ela tem essa prerrogativa, justamente, de convocar autoridades, secretários e servidores para darem informações. Bom, e o artigo 22 nos traz a possibilidade da Câmara criar CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Pessoal, uma CPI é uma comissão dos vereadores criada para investigar alguma possível irregularidade. Para criar uma CPI, é necessário o requerimento de pelo menos um terço dos vereadores, e aí ela vai, por um prazo certo, fazer uma investigação de algum fato determinado na sua criação. Geralmente, eles usam isso quando tem uma denúncia de alguma irregularidade na Prefeitura. Os vereadores montam a CPI e a comissão para investigar aquilo. E se perceberem que tem algo errado, vão indicar ao Ministério Público, para o Ministério Público tomar as providências. Se na CPI perceberem que não tem nada errado, faz o arquivamento. Então é isso, pessoal. Com isso concluímos o primeiro assunto aqui da Lei Orgânica do Município de Horizontina. Próximo vídeo eu volto para conversar com vocês sobre as demais regras aqui do Poder Legislativo e seguindo com o restante também da Lei Orgânica. Até logo.